3MC 16 Barras Começa mais um dia, rotina é sempre a mesma Acordar-se e deitar tarde para ter comida na dispensa E ao contrário do que se pensa, isso até mata um gajo Saber que podia ter mais se tivesse estudado Mentalidade adolescente que me deixou enganado Até aos dias 2, 5 que carrega um fardo Só queria fazer fumo, andar à vontade Parar no spot, dar uma volta pela cidade Fazer uns riscos na parede, deixar o nome no mapa Para toda a gente saber por onde um gajo andava De manhã faltava à escola, à noite ganhava vida Ia até à sede para matar mais um pica Essa era a rotina de um puto alucinado Sempre zangado com a vida por o ter abandonado Estranha controvérsia, devia ter-me focado Mas com tanta chapada da vida